Eu estava me lembrando de uma frase que a minha mãe costumava dizer quando eu era pequeno. Ela dizia assim, meu filho, quem não ouve conselhos, raramente acerta. E ela dizia isso geralmente após ter me aconselhado a não fazer determinada coisa, mas eu, desobediente, contrariando a sua vontade, ia lá e fazia. Então ela me chamava a atenção e dizia, quem não ouve conselhos, raramente acerta. Bem, esse mesmo ditado tem uma outra versão que diz assim, quem não ouve conselhos, ouve coitado. Bem, uma história da minha infância que eu quero compartilhar com você. Me lembro uma vez de insistir com a minha mãe a que fossemos visitar os meus avós, que moravam cerca de 7 quilômetros de nossa casa. Eu devia ter mais ou menos uns 12 anos. Meus avós moravam num sítio muito lindo, muito pasto para o gado, repleto de árvores frutíferas, como mangueiras, jaqueiras, cajueiros. Mas a fruta que eu mais gostava era a jabuticada. Sim, existiam vários pés de jabuticada e era a época das jabuticadas. Naquele tempo, o meio de transporte mais usual na roça era cavalo ou bicicleta. Eu não sou tão velho assim, mas eu morava na roça e as coisas por lá eram bem precárias. Eu sou do tempo da lamparina querosene. Bem, minha mãe tinha uma bicicleta, meu pai tinha outra. Daí um dia minha mãe então me falou, você quer mesmo ir à casa da vovó? E eu disse, sim mãe, claro. Então tá, amanhã cedo nós vamos lá de bicicleta e trazer algumas frutas. Nossa, eu nem dormi aquela noite, ansioso para ir à casa da vovó e do vovô. E no outro dia, bem cedo, nos aprontamos e lá fomos nós. Minha mãe na bicicleta dela e eu na minha bicicleta, ou seja, na bicicleta do meu pai. Sete quilômetros de estrada de chão para ir, sete para voltar. Eu sempre gostei de andar de bicicleta, até hoje eu gosto. De vez em quando, enquanto íamos à casa da vovó, eu corria na frente com a bicicleta, deixando minha mãe lá atrás. Depois ela me alcançava e ela então dizia, cuidado filho, não corra demais, olha a poeira na estrada, a bicicleta pode derrapar e você cair. E eu dizendo, que nada mãe, eu ando melhor que a senhora. Bem, chegamos à casa dos meus avós, eles ficaram muito felizes com a nossa visita, lá almoçamos e à tarde nos despedimos e então começamos o percurso de volta. A minha bicicleta tinha duas sacolas cheias de frutas e na bicicleta de minha mãe também. E eu me lembro que antes de sair, minha avó aconselhou, cuidado para não cair da bicicleta. E eu dizer, que nada vovó, eu ando até melhor que a mamãe. Bem, quando já tínhamos andado uns 3 quilômetros mais ou menos, eu resolvi correr um pouco mais com a bicicleta e deixar minha mãe para trás. Antes ela já havia dito, cuidado com a descida e a curva lá embaixo. Pois é, eu não dei ouvidos a ela e desci o morro pedalando o máximo que eu podia, com as duas sacolas de frutas na garupa. E lá no final da curva, no meio da poeira, poeira avermelhada da estrada, a minha bicicleta derrapou e eu fui com tudo no chão. Foi um tombo tão violento que eu desmaiei. Sim, fiquei lá desmaiado. Imagine a cena. Minha mãe lá atrás, vindo com a bicicleta dela, vendo tudo aquilo. E ao chegar perto, eu nem me mexia. Estava lá, desmaiado. E não tinha ninguém por perto. E ela ali me balançando, acorda filho, acorda. Depois de alguns instantes de desespero da minha mãe, eu fui voltando a si, me recompondo, e eu comecei a entender o que havia acontecido. Todo ralado, a clavícula quebrada, eu gritando de dor no meio da estrada. Algum tempo depois, que pareceu uma eternidade, veio um caminhão carregado com toras de madeira e nos deu uma carona até perto de casa. Depois meu pai levou o meu hospital e o médico observou que eu havia quebrado a minha clavícula. Bem, hoje quando eu recordo essa história, eu ouço minha mãe dizendo, quem não ouve conselhos, raramente acerta. Ou então, quem não ouve conselhos, ouve coitado. Eu não dei ouvidos quando minha mãe disse para eu não correr. Eu me achava o bambambam da bike. Ah, os conselhos! Como sinto falta dos conselhos de minha mãe. Hoje ela descansa, mas as suas palavras continuam vivas em minha mente. Quantos conselhos ela me deu ao longo da vida? E posso dizer que os conselhos que eu desprezei, na maioria das vezes, eu me dei mal. A Bíblia diz que, na multidão de conselhos, há sabedoria. Em outras palavras, quem ouve conselhos é mais sábio. É a mais pura verdade. No livro de Provérbios, capítulo 12, verso 15, diz isso. Que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Uma pessoa que não ouve os sábios, não lê as placas de sinalização longo do caminho, caminha rumo ao desastre. As cadeias estão cheias de pessoas que não escutaram o conselho dos pais. Os cemitérios estão semeados de gente que tapou os ouvidos aos conselhos das pessoas mais velhas. Muitos namoros jamais teriam acontecido, jamais teriam começado. Muitos casamentos jamais teriam acontecido. Muitas separações jamais teriam ocorrido se as pessoas escutassem os bons conselhos. Essa é a dura verdade. Quem não ouve conselhos, raramente acerta. Para que um dia você não seja chamado de coitado, seja sábio, pois aquele que deseja adquirir sabedoria dará ouvidos aos bons conselhos. Que nos sirva de reflexão a mensagem de hoje. Música 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 Música